ser mais correta do caminho porque se houvesse lucros pelo caminho a tua vai ficar sempre com melhor qualidade ok ok portanto vamos fazer assim eu vou então vou então tirar o som a ti e a mim estou desculpa, má ideia não faz sentido exato é porque eu tenho aqui o botão do start do broadcast eu fiz então agora a pergunta se nós podemos então já começar vamos lá ver se eles me respondem a ver se a outra sessão já acabou ou não ok já temos mais um gajo aqui deve ser para aí o Vitor Pombeiro vamos lá ver o que é que ele diz ó Vitor és tu não diz nada ok já começamos a ter algumas pessoas agora eu estou só a esperar aqui no Skype que me digam para nós começamos então ainda está mais ou menos na hora é porque a gente sempre quando estamos a moderar ou a apresentar não conseguimos ter outra sessão aberta ok o Vitor está a dizer-nos para avançar portanto olha vamos avançar então ok tudo pronto? tudo pronto se for preciso alguma coisa chama só pelo meu nome já sabes André e e tudo o que for preciso estou aqui deste lado então ok ok obrigado ok vamos a isso eu vou começar apresento e depois e depois passo passo a bola ok vamos a isso portanto está a gravar tudo ok tudo ok 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 start broadcast ora boa noite a todos seja seja no Brasil em Portugal ou qualquer outro país onde se fale língua portuguesa ou qualquer outro sítio onde estejam a ouvir bem-vindos então a mais uma sessão das 24 horas da PASSE em português estamos quase no final destes dois dias desta maratona espetacular que tem sido este conjunto de sessões com oradores tanto do Brasil como de Portugal a falarmos sobre SQL Server quero antes de mais agradecer a PASSE este evento é oferecido pela PASSE que é uma organização independente gerida pela comunidade e que neste momento já tem mais de 100 mil membros quero também agradecer aos nossos patrocinadores Apex SQL Plural Sites SQL Sentry e Redgate que tem que nos ofereceram vários prémios que vão ficar desconeíveis num sorteio no final de todas estas sessões mas apenas para quem preencher os questionários no final das sessões portanto ou no final de cada sessão preencham os questionários senão não vão ficar habilitados a cada um destes prémios e são prémios bastante bons só para fazer uma referência no próximo sábado vamos ter o SQL Setraday de Brasília é já no dia 21 de novembro quem estiver no Brasil perto de Brasília vão lá vale a pena é um evento gratuito de um dia inteiro com os melhores especialistas de SQL Server uma formação técnica que é insubstituível mais tarde vamos ter no dia 20 de fevereiro de 2016 aqui em Portugal em Lisboa vamos ter o SQL Setraday de Lisboa quem for de Lisboa ou estiver em Lisboa nessa altura também deve aproveitar também valerá a pena sempre eventos gratuitos e sendo assim eu quero agradecer-vos a todos por estarem presentes vamos começar então a sessão vou passar ao Daniel de Sousa que vai fazer uma sessão de validação de dados automatizada na Data Warehouse viva Daniel Fala gente Fala gente eu sou Daniel de Sousa eu sou um arquiteto de BI trabalho para uma empresa chamada Ames Health em Melbourne na Austrália e quando eu digo arquiteto arquiteto means significa desenvolvedor faz tudo a gente acaba tendo que fazer tudo eu trabalho com SQL desde 2001 SQL se conserva 6.5 eu me mudei para Melbourne em 2007 com a minha esposa e fazem 8 anos estou por aqui trabalho na área de saúde aqui em Melbourne desde 2009 passando por vários hospitais órgãos de saúde eu sou atualmente sou voluntário no SQL Saturday de Melbourne e também no PASS Summit fui no PASS Summit esse ano e no ano passado muito bons e nesse ano fui reconhecido como Outstanding PASS Volunteer em março de 2015 após o trabalho efetuado no SQL Saturday de Melbourne e também no trabalho que eu efetuei no PASS Summit do ano passado meu meu handle do twitter é dca souza dca souza e meu linkedin daniel d.souza and that cramble number agora vamos falar sobre validação quando a gente pensa em validação na data warehouse a gente tem que pensar ok eu tenho 5 milhões de registros no meu data source então eu tenho que confirmar que eu vou ter 5 milhões de registros no meu destino seja ele um relatório seja ele uma tabela fato uma tabela dimensão seja ele um cubo ou qualquer que seja o o resultado que a gente vai que será apresentado para o cliente e aí uma pergunta que surge é como que você faz a validação das suas soluções então você tem que demonstrar muita confiança no resultado que você produz para garantir ao seu cliente que pode ser uma área ou pode ser um cliente externo que a informação que ele tem na aplicação dele que está sendo trazida para o seu data warehouse e que está sendo produzido um relatório ou uma dashboard ou qualquer produto é confiável e reliable então no momento o que a gente faz aqui é garantir que o conteúdo do SOS é o mesmo conteúdo que você coloca na sua área de staging então esse é um ponto da validação que a gente faz e aí o próximo ponto é após toda a transformação você pega o data do staging põe into um loading faz toda a transformação necessária e o resultado que você produz no destino ele tem que ser validado com o valor Excel do staging agora os pré-requisitos para essa tarefa é o NUnit que é um framework de teste unitário juntamente com o O'Reilly's BI.Quality que é um projeto de BI para ser utilizado no NUnit só com esses dois a gente já consegue fazer essa validação mas para tornar ela mais produtiva a gente vai utilizar o MSBuild que ele é instalado juntamente com o .NET Framework independente eu acho que a partir da versão 2 ele é instalado juntamente você tem o .NET instalado o MSBuild vai estar presente e uma ferramenta essa chamada MSBuild Community Tasks e a gente vai chegar em mais detalhes mais para frente para que ela serve então o NUnit ele é simplesmente um framework de teste unitário para todas as linguagens .NET então ele pode ser utilizado se você está desenvolvendo uma aplicação em C Sharp ou vb.net e no nosso caso a gente vai estar utilizando ela para fazer a validação dos dados da nossa solução de BI a instalação é feita no seguinte diretório arquivo de programas program files NUnit e a versão do NUnit que você está instalando mais para frente a gente vai ver porque da necessidade de conhecer o diretório de instalação a gente vai ter que utilizar no config file O'Reilly's BI Quality é um framework de teste ele foi especialmente desenvolvido para conectar ambos os mundos o BI Business Intelligence e a parte de testing então tendo só o NUnit você consegue fazer todo o seu teste em qualquer aplicação desenvolvida .NET e com a integração com esse projeto de BI Quality você tem as ferramentas para você usar um SQL Server ou conectar um Kubo ou qualquer outro data source que você precisar para fazer essa validação a instalação a instalação é feita no diretório program files porque é uma solução 32 bit vai no XHC x86 e no subdiretório chamado O'Reilly's por que que eu digo isso porque a instalação é feita de forma transparente muito rápida e se você não prestar atenção no que está acontecendo na tela você vai achar que ele falhou porque você executa você clica duas vezes no arquivo executável vai aparecer uma tela dizendo que está instalando e de repente a tela vai sumir não vai falar se instalou não vai falar o que aconteceu nem nada a estrutura criada dentro desse diretório vai ser a seguinte dentro do O'Reilly's você vai ter esses folders o BIM Connections Lib for libraries e Queries e Reports Quando você faz a instalação do O'Reilly's ele coloca nessa estrutura ele coloca alguns exemplos que você pode seguir e tem também um PDF com todas as informações necessárias para a instalação para qualquer modificação que seja necessária Agora a gente vou só dar um overview nos diretórios do que tem em cada um Diretório BIM é onde tem o projeto do O'Reilly's então ali você vai encontrar todas as configurações e as propriedades necessárias para fazer a automatização do projeto E aqui o primeiro passo que a gente recomenda é garantir que o diretório do NUnit que a gente copiou lá atrás está correto dentro do arquivo Então por exemplo a gente aqui a gente instalou a versão 2.6.3 então a gente copia esse diretório de onde foi instalado que você pode ter num outro diretório você pode utilizar uma versão diferente e cola dentro desse arquivo bi.quality.proj Depois Diretório Connections esse diretório vai ter todas as conexões necessárias ou eu diria todas as conexões que poderão ser utilizadas no projeto Então se você tem DataSource se você tem um destino que pode ser o Data Warehouse um cubo arquivo texto então você usa essa connection string e ele é tudo XML XML então é bem fácil de entender e aí eu coloquei aqui dois exemplos para um SQL relacional você vai ter connection você dá um name para essa conexão e você coloca a connection string e também para um cubo MDX que é da mesma forma o nome esse nome é o nome que você vai se referenciar quando você está chamando usando um select ou chamando a conexão e aí toda a connection string dependendo do que você vai utilizar nós temos também um diretório chamado lib que é bibliotecas arquivos de configuração e também resultados de teste quando a gente efetua um teste no NUnit ele gera um relatório em XML e esse relatório ele é colocado neste diretório com o nome de testresult.xml esse testresult ele só é utilizado ele só é criado mesmo quando você executa o teste manualmente e a gente vai mostrar mais para frente como que acontece quando a gente faz a automação nós temos um diretório chamado queries que eu posso dizer que é o diretório principal pois ele deve conter todos os testes que serão executados nesse diretório a gente vai ter um XML que é o teste em si ele pode ter um arquivo .sql que é um arquivo de suporte então se a gente vai usar vai fazer um select de alguma tabela ou de um cubo e vai utilizar esse select dentro de um arquivo que é o mais recomendado do que ter o select dentro do arquivo de teste que também funciona e também alguns arquivos adicionais como CSV XML que também você pode utilizar para fazer o data load o carregamento das informações para os arquivos temporários que vão ser utilizados para o teste agora é recomendado que os testes eles estejam agrupados em subdiretórios isso vai se mostrar mais organizados melhores acessíveis e mais fáceis de entender da mesma forma você pode ter tudo dentro de um subdiretório o que às vezes pode ser útil porque os subdiretórios se tornarão categorias na execução dos testes então por exemplo se você cria uma estrutura de vamos dizer cinco subdiretórios esses cinco subdiretórios estarão incluídos nas categorias para executar os testes e aí quando você tem a possibilidade de executar o teste só para uma categoria que seria nesse caso um subdiretório e no nosso caso a gente não usa muito porque acaba se tornando difícil de entender e muitas opções para o usuário para quem for executar o teste para ele poder executar perfeitamente nós temos aqui um exemplo de uma query de test então essa vai ser a estrutura do nosso teste você começa abrindo falando query test aqui eu vou ter a minha query onde eu vou armazenar na tabela 1 Q1 utilizando a conexão chamada SQL Adventure Works de W 2012 que no nosso caso a gente criou aqui então ele vai usar essa conexão e eu vou incluir um arquivo chamado query 1 .sql então nesse arquivo query 1 .sql ali vai ter o meu select da mesma forma eu posso também fazer eu tenho uma outra query que eu vou armazenar numa tabela Q2 essa é uma tabela temporária ele usa ado.net para armazenar essa informação ela vai usar essa conexão que nesse caso é a mesma só que aqui ao invés de usar o arquivo eu posso colocar o select aqui dentro feito isso a gente terminou a nossa query assert seriam as comparações que a gente precisa fazer então nós temos várias opções assert rows que ele vai comparar o número de linhas da tabela por exemplo nesse caso eu estou dizendo que na tabela Q1 que a gente criou aqui em cima utilizando essa conexão e esse arquivo eu tenho que ter uma linha se eu tiver mais que isso ou menos que isso o teste vai falhar da mesma forma eu estou dizendo que na tabela Q2 eu tenho que ter uma linha se eu tiver mais que isso ou menos que isso o teste vai falhar da mesma forma eu também posso fazer um assert table que é comparação de duas tabelas então aqui eu digo que eu estou esperando o resultado gerado pela tabela Q1 mas o atual o que realmente aconteceu está vindo da Q2 então ele vai fazer a comparação dessas duas baseado na verdade a questão vai ser tá bom eu estou esperando Q1 eu recebi Q2 Q2 é igual a Q1 se é igual ele vai o teste passa se ele qualquer coisa que seja diferente o teste vai falhar a gente também pode ter nem sempre a gente vai ter 100% de certeza dependendo da quantidade de dados você pode ter um delta que é aceitável então a gente neste caso a gente viria depois da actual table ref Q2 eu falaria que o meu delta é 1% 5% então ele vai considerar aquele delta depois que ele fizer os cálculos ele vai checar ok o resultado atinge esse delta é o que eu posso deixar passar então se a diferença do resultado está dentro desse delta o teste ainda passa se está fora o teste vai falhar agora nós temos um outro exemplo que nesse caso Q1 vai ser gerada pelo da mesma forma pelo query1.sql mas aqui a gente cria um CSV um arquivo CSV baseado em Q1 então eu vou executar o SQL que está nesse arquivo baseado nessa conexão vou gerar uma tabela chamada Q1 tabela temporária dessa tabela eu vou gerar um arquivo chamado Q1.csv e da mesma forma que a gente consegue criar um CSV a gente pode ler o CSV então nesse caso eu estou criando uma tabela Q2 baseado baseado no arquivo chamado Q1.csv nesse caso eles vão ser idênticos porque aqui eu estou criando e aqui eu estou só carregando ele para o Q2 da mesma forma a gente vê assertRows então ele está checando que Q1 tem que ter duas linhas Q2 tem que ter duas linhas e também comparando as tabelas eu espero o Q1 e o atual é o Q2 alguma pergunta até o momento estou indo muito rápido estou indo muito devagar estás a ir bem não há problema nenhum neste momento ainda falta meia hora até o final da sessão não temos ainda pergunta mas já temos uma boa quantidade de gente portanto estás à vontade pode continuar ok agora deveria demo time mas antes de mostrar o demo eu vou ver se eu encontro aqui o PDF só para dar uma eu tinha ele aberto aqui antes eu fechei ele por algum motivo o 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 então dentro do PDF que eu falei que vem com o NUnit ele tem todas as opções que pode ser utilizada então o o ele vai te explicar como que todas as opções que você pode utilizar então você vai ter o nome que você vai chamar sua query seu teste esse nome vai ser o nome que vai aparecer na hora do teste você pode dar uma descrição a descrição ela é mais utilizada para você na hora que você vai ver o relatório essa descrição é utilizada a gente pode criar as categorias essas categorias eu vou estar mostrando no NUnit como que ela funciona a conexão query a gente já mostrou então a gente tem a certRows que ele vai checar o número de linhas a gente pode também utilizar a certValue ele vai checar o conteúdo da linha 1 da coluna 1 tem que ser o valor 1 e o delta 0 então eu tenho que checar vou lá na linha 1 na coluna 1 e checo se o valor é 1 tem uma descrição de tudo que você pode utilizar então description category conexão query você pode ler também de xml criar um xml o csv que a gente mostrou a certRows a certValue a certTime a gente nunca utilizou que é mais para comparar a data de criação a hora da criação de uma tabela e o a certTable então dentro desse PDF a gente vai ter todas as definições e todas as tudo que pode ser utilizado então table reader table writer assertRows assertValue ok então vamos a nossa estrutura então se eu venho aqui então no meu caso eu venho aqui eu tenho no meu drive e tem um diretório chamado sandbox tem meu unit test eu tenho os diretórios que a gente passou diretório bin que ele tem um aqui é aquele arquivo de projeto então se a gente abrir ele aqui aqui é onde eu mostrei antes que a gente tem que colocar precisa colocar o o diretório correto onde o nunit foi instalado o binary a gente pode dar um nome para o nosso projeto uma configuração caso você tenha diferentes testes aonde vai colocar os relatórios XML que vai ser gerado pelo MSBuild a gente também gera relatório em HTML você pode configurar email então você pode fazer a automatização e falar beleza executa esses testes e a hora que acabar manda o relatório para essa pessoa para essas pessoas então vai mandar desse cara e aí você pode incluir tudo aqui todas as pessoas que vão eu acredito que isso aqui tenha um limite de 50 ou 100 recipientes então mas ele pode ser utilizado todo esse o MSBuild FileName ele é porque ele é instalado com o .NET então isso aqui é pego automaticamente ok uma coisa que eu acabei de lembrar que eu esqueci de falar quando a gente instala o 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 precisa incluir no 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 path na na variável de ambiente path o diretório da library que é o que vai rodar então o 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 vai num diretório específico roda ele então ele vai checar se tem alguma biblioteca que é que ele que ele pode executar então a gente incluindo nesse caso esse diretório na variável de ambiente do windows quando a gente for nesse diretório é só rodar o mspu e ele vai rodar perfeitamente a gente vai estar vendo a automação mais para frente então aqui é toda a configuração de para mandar o resultado o relatório de resultado para alguém por e-mail se a gente voltar ali todas as conexões então eu vou só abrir rapidinho para a gente ver então eu criei essa conexão está olhando na minha máquina nessa instância da mesma forma o cubo na minha máquina nessa instância utilizando esse catálogo o diretório Lib onde vai estar a configuração do projeto em si então só estou falando que ele vai rodar ele roda a partir dessa versão do .NET a gente vai voltar aqui mais para frente mas o NUNIT ele tem algo que eu acho que às vezes é bom mas às vezes acaba confundindo porque você abre o projeto você executa os seus testes e com a possibilidade de você executar os testes por categorias você vai selecionar uma categoria e fala beleza roda o teste para essa categoria na hora que você fechar o NUNIT ele salva um ele chama de visual state então o que que isso faz ele ele salva todas as configurações que estavam selecionadas no momento então da próxima vez que você abrir o projeto ele vai abrir o que foi salvo da última vez que o projeto foi fechado e se você tem alguma categoria que estava selecionada tudo que estiver fora daquela categoria ele não vai executar a menos que você volte na área de categoria e remova eu vou estar mostrando daqui a pouquinho como que isso ocorre então em queries é onde estão os nossos testes então aqui no tutorial tem um exemplo aqui eu tenho diversos exemplos então a gente colocou em em diferentes diretórios e também best practices é mais ou menos o que que eles recomendam como eles recomendam utilizar da mesma forma o diretório de reports então ele vai ter relatórios em XML e relatórios em HTML esse diretório reports ele só funciona com o MSBuild tasks com o MSBuild instalado e ele só o relatório só vai ser criado se ele for executado usando o MSBuild só mais uma coisa aqui por exemplo se eu abrir esse test result então esse aqui é o último teste que eu rodei manualmente ok então vamos então eu abro o NUnit eu vou só dar um close então o NUnit essa é a cara do NUnit a gente vem em file open project então eu vou lá naquele diretório e sandbox unit test of library lib e eu vou abrir essa dll fazendo isso ele vai te mostrar o que é possível fazer então a gente tem uma parte de configuration test então ele vai checar vai dar um parse nas conexões vai dar um parse nos arquivos de teste vai tentar validar as conexões e vai tentar validar os arquivos de teste então antes de mais nada ele vai fazer essa validação e se não passar algumas vezes ele não vai nem executar porque se você não tem as conexões não tem muito sentido ele executar os testes que estão todos aqui então eu posso vir por exemplo aqui eu vou executar no momento só isso e eu já sei que vai falhar na hora de validar a conexão então eu venho aqui então eu falo beleza o meu SQL está funcionando só que o MDX falhou por que ele falhou? a conexão não pode ser feita porque a máquina o computador recusou então eu sei deixa eu desliguei se eu dou um refresh ele está pausado só reiniciar serviços do análise de serviços então agora se a gente vem aqui roda de novo ele passou então nesse caso a gente só fez a validação que é o que está selecionado nesse caso nesse ponto agora se eu vir aqui e rodar a partir daqui ele vai rodar a validação e vai tentar passar os testes antes da gente entrar nos testes eu só quero dar uma mostrada aqui nas categorias então essas são as possíveis categorias simples test facts facts finance teams asset value vamos dizer por exemplo que eu seleciono esse aqui só fazer uma demonstração do que eu falei antes eu venho aqui e dou um run então a gente vê foi muito rápido a hora que eu volto aqui porque só esse aqui está dentro daquela categoria e é quando você vê aqui todos os outros testes estão grayed out porque por causa daquela categoria então se eu vir aqui e dar um close e daí eu abro o projeto de novo a gente vê que ele continua selecionado aqui que ele salvou o state então a gente vai remover volto para cá executo de novo então ele vai passar tudo alguma pergunta no momento ou podemos ir viva ou Daniel neste momento ainda não há perguntas estás à vontade ainda faltam 20 minutos portanto ainda tens bastante tempo não há problema força nisso ok obrigado então vamos pegar por exemplo o teste número 1 a gente vai unitest queries tutorial então eu vou abrir o arquivo de teste então a gente está chamando esse de testing Daniel eu coloquei uma categoria chamada dan que a gente consegue ver aqui agora minha query eu vou colocar na tabela T1 usando essa conexão usando SQL mas o que tem dentro desse SQL então a gente vem aqui abre então ele está selecionando fazendo um cálculo de sales amount pelo amount number of e então se a gente vir aqui por exemplo e abrir esse CSV no Excel ele não vai mostrar nada porque a gente não deve ter dados referentes a 2006 deixa eu copiar esse aqui deixa eu copiar Adventure Works confirmar que a gente está ainda no lugar certo de W ok então se eu vir aqui por exemplo mudar isso aqui para 2006 a gente volta lá no teste isso aqui agora eu só quero dar esse aqui então ele está me falando não consegui acessar o arquivo porque ele está sendo utilizado na hora de popular esse arquivo ele tinha que estar fechado então agora a gente vem aqui porque agora a gente tem informação ele está dizendo que está falhando o teste então está falando eu espero zero que é o que o teste disse aqui então eu estou colocando em T1 ok em T1 a gente está colocando o resultado do SQL em T2 a gente está colocando o valor que veio do CSV e como aquele valor não tem nada no CSV é por isso que o teste está falhando agora se a gente vir vamos ver acho que se a gente vir em best practices esse teste estrutural é legal da gente ver o que ele vai fazer deixa eu só fechar esses aqui para não confundir ele vai falar carrega T1 baseado nesse arquivo usando esse SQL então a gente vem o que o SQL ele faz então a gente vamos executar isso aqui ele está pegando a estrutura do banco tabelas de dimensão jogando dentro daquela tabela temporária T1 e aí ele está lendo o CSV e jogando dentro de T2 então se a gente abrir o CSV do lado table structure botar botar lá para cima só para ficar não este e este então o que ele vai fazer ele vai jogar tudo isso para uma tabela vai jogar tudo isso numa outra tabela e vai fazer o teste então se a gente vir de volta no NUnit neste caso a gente só vai selecionar Structural Test e Run falhou por que ele falhou porque ele está sendo utilizado esse é um erro novo deixa eu dar um reload no projeto isso é algo bem recomendado quando você começa a ter uns erros estranhos dá um reload no projeto agora parece melhor então ele está falhando ele está dizendo que 992 itens falharam ele te mostra aqui os primeiros 5 então o número de registros esperados 348 que é o que está naquele no CSV mas o SQL trouxe 359 então a coluna 1 linha 105 esperava Jim Geography ele trouxe Jim Employee na 2 mesmo 105 Geography Key Employee Photo e assim vai é só esse é uma forma ele vai te mostrar só os 5 primeiros erros que você pode resolvendo eles você sabe que tem um erro estrutural ali ok uma vez feito isso a gente rodou esse teste agora se eu voltar aqui a gente consegue ver a data e o horário que foi rodado que é essa última execução que eu fiz então se eu vir aqui e der um editar ele vai toda aquela informação ele vai me mostrar Daniel só para ver que faltam cerca de 10 minutos mas neste momento não temos perguntas portanto os 10 minutos são todos teus ok legal uma vez configurados os testes e que você está feliz com o resultado a gente fala beleza vamos fazer uma automação disso no nosso caso a gente resolveu fazer do modo mais simples possível então quando a gente vem aqui unit test a gente tem um batch file um arquivo batch que simplesmente vai falar beleza vai para o diretório e para o drive e entra nesse diretório e roda o msbuild se eu executar esse arquivo agora teoricamente ele vai executar perfeito e a gente vai poder vir aqui nos reports html então a gente vê aqui pela data que esse aqui foi o que acabou de ser gerado e aí esse é o relatório em html que ele produz então isso aqui a gente definiu no config file isso aqui a gente definiu no config file ele diz aonde está rodando onde está o projeto o dll dá todas as informações do ambiente de teste e quando você roda o msbuild ele roda para todos os testes que você tem dentro daquele projeto então ele falou ok o primeiro o primeiro falhou falhou porque eu estava esperando o zero e voltou 12 linhas esse aqui falhou porque um número diferente de linhas e aqui também essa linha não existe na tabela então por causa que ele tem um número diferente alguma coisa vai faltar em uma das tabelas agora ele gera um relatório em html e em xml também o próximo passo que a gente está trabalhando no momento é pegar essa informação em xml jogar ela para dentro de uma tabela no sql e aí você consegue também fazer gráficos da execução dos testes também você consegue fazer qualquer checagem que seja necessário como que a gente faz a automação você vai lá no seu banco de dados e só cria um job então beleza eu vou lá e falo ok roda esse roda aquele batch file que a gente criou aí a gente pega depois que a gente faz o o data load você coloca esse step para ele poder fazer todos os testes que sejam necessários e te gerar os relatórios então se a gente vir aqui da mesma forma e executar deve terminar em segundos um minuto então se eu voltar ali nesse caso naquele no config file que a gente viu anteriormente o meu relatório está para criar uma vez por dia então eu só estou criando ano, mês, dia então toda hora ele vai sobrescrever o arquivo então a gente vê pelo horário aqui que é o horário que ele acabou de gerar mas da mesma forma se a gente olhar aqui mais para cima se isso for definido que você quer ano, mês, dia hora, minuto segundo milésimo de segundo ele pode criar e aí você pode executar quantas vezes forem necessários os seus testes atualmente o que a gente faz a gente tem os testes que a gente chama staging tests que é o teste do data source para a área de staging então a gente vai ter as queries geradas pelo pelo analista do negócio que tem as regras então ele vai saber criar os selects para você ou falar beleza a informação está aqui eu preciso dessa informação e aí você vai na área de staging fala beleza eu trouxe isso o que está ali então só confirmando checando números validando quantidade de registros validando na área staging eu acho que é mais a validação de todos os registros que estavam na source que deveriam ser passados para a área de staging que eles foram e aí o próximo passo que é a parte mais complicada que é tudo que está no meu staging passou por uma transformação gerou meu resultado final é o que eu estou esperando então as queries vão ser um pouco mais complexas porque você tem que prever você vai checar por exemplo todas as business keys existem então vou na minha fact table todas as business keys que eu tenho na minha fact table elas todas existem em todas as minhas dimensões se existe beleza passou meu teste próximo teste surrogate keys então todas as novas chaves surrogate keys existem na minha nas dimensões finais nas tabelas que vai estar checando beleza existe você pode checar também o que a gente utiliza muito quando a gente não encontra business que a gente gera um menos um então você pode criar um teste para falar ok essa business key tem um um tanto um número x de registros menos um o que está acontecendo então você vai lá e você fala beleza por que eu não estou achando essa aqui na minha na minha tabela eu acho que é se ninguém tem perguntas ou algum comentário que possa agregar Daniel neste momento por acaso não temos perguntas se quiser mais um minutito não há problema eu acho que é basicamente isso então eu não sei como que como que vocês fazem essa checagem atualmente mas essa é uma ferramenta muito boa que a gente utiliza e é simplesmente validação embora tenha o nome de unitest é basicamente a validação de dados então vou validar o dado nesse lado vou validar o dado do outro lado eles batem beleza o meu teste passou vou validar o dado aqui no meio todas as transformações ocorrem vou validar o dado no final eles batem beleza e eu acho que é isso ok Daniel obrigado olha não sei se não queres deixar aí um slide com os tuos contactos a esta hora o pessoal deve estar quase todo a dormir também já estamos quase a chegar ao fim destas 24 horas portanto é normal mas mais tarde vão poder ter acesso a estas gravações e nessa altura a única forma de fazer perguntas é através dos seus contactos pronto sendo assim eu também quero agradecer a todos os que estiveram a assistir neste momento o Daniel esteve em direto da Austrália e pelo que eu percebi neste momento é agora aí hora de almoço não é? isso uma hora de tarde é pá mas que sorte que sorte eu não tenho aqui nada para comer são duas da manhã e não há aqui nada para comer a jeito mas pronto isto só prova que nós temos pessoal que sabe falar em português e sabe trabalhar com SQL Server em todas as partes do mundo o que é ótimo e sendo assim eu quero então agradecer também aos nossos patrocinadores mais uma vez pedir-vos a todos os que estão a assistir que preencham os vossos questionários para se habilitarem ou os prêmios que vão ser sorteados já daqui a pouco na próxima sessão e a próxima sessão vai ser então o Marcelo Haddad que vai apresentar a sessão de File Groups Ótimas Práticas obrigado então Daniel muito obrigado André e muito obrigado aí galera que assistiu qualquer coisa entre em contato com a gente eu estou direto no Twitter e muito obrigado mesmo ok obrigado a todos por assistirem e até à próxima até mais